E aí, Elisa, você está animada para ir ao cinema? Eu tô um pouco! Na verdade, eu queria muito ter um cabelo bem grandão! Ai, Aline, igual o seu! Mas o meu ainda é muito pequenininho! Ah! Ah, Elisa, não precisa ficar triste! O seu cabelo é menor do que o meu, mas é muito bonito! É, você tem razão! Eu não preciso ficar triste, porque meu cabelo não cresceu assim! Mas é bonito é, né, crianças? Vocês gostam de cabelo grande? Ou de cabelo menor? E não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho aqui embaixo, é muito importante clicar nesse sino, colocar o dedinho aí e de curtir o vídeo! Meninas, o que vocês estão conversando? A Elisa tava me dizendo que vai pro cinema e vai colocar uma roupa muito bonita, mas está um pouco chateada porque o cabelo dela não é grandão! Ah, ela já tinha me contado que queria ter um cabelo grandão! Mas como não podemos fazer mágica, a mamãe comprou uns acessórios muito legais pro seu cabelo ficar grande, Elisa! Ê, tá vendo, Elisa? Tudo dá um jeito! Que legal, mamãe! Agora eu tô empolgada pra me arrumar! Bom filme, Elisa! Elisa, Elisa, se esmoque quer ter o cabelo grande! Oi, pessoal! Tudo bom? Vocês já curtiram o vídeo aqui pra gente? Que legal! Hoje nós vamos vestir a Elisa pra ir pro cinema! Ela vai colocar uma roupa muito bonita! E ela já estava falando pra mim que queria muito ter um cabelo maior! E nós vamos fazer um cabelo diferente nela! Ela vai vestir essa blusinha aqui pra ir pro cinema! E essa linda saia azul! Olha que linda! Vamos lá pro quarto, Elisa? Bom, meu amor, deita aqui na caminha pra mamãe colocar a roupinha em você! Elisa, como você está ficando bonita! Vamos colocar sapatinho preto! Pessoal, olha a roupa da Elisa! Ela está muito bonita! Agora vamos arrumar esse cabelo! A Elisa quer um cabelo maior! E olha só que legal, pessoal! Pra gente deixar o cabelo da Elisa maior! Vamos usar esse aplique! Uau! Olha só, pessoal! Olha que linda ela está ficando! Agora eu vou usar essas duas presilhas aqui pra gente prender o cabelinho dela! Olha que linda! A Elisa ficou com o aplique de cabelo! Mamãe, e o batom? Ah, Elisa, você é muito pequena pra usar batom! Sou um rosinha, mamãe! Tá bom! Vamos usar um batom rosa bem clarinho! Aqui, Elisa! A sua bolsinha é pra você ir ao cinema! Olha que legal, pessoal! E aqui está, pessoal! A Elisa está pronta pra ir ao cinema! Olha como ela ficou bonita! Tá igual uma princesa! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Um beijo, pessoal! Até o próximo! Tchau, tchau, tchau!